Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robinson, antes de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desconto, tá? Os cuidados que tem que ter o desconto com relação à platina. Primeira coisa, gente, ó, eu tenho três contas no Aframe, certo? Então, sempre eu vou receber um descontinho máximo, mas lembra, se eu receber o desconto de uma conta, eu não posso passar esse desconto por outra conta e nem, ah, eu recebi um desconto que eu posso comprar e passar para um amigo, cuidado, isso dá banimento, hein? Então, não faça isso. Se você tiver paciência, em média, nas minhas três contas, eu recebo mais ou menos o desconto máximo, que é de 75%, eu recebo umas duas vezes por mês, show? Como você recebe esse desconto? Faz o login, aparece lá, desconto de 75%, por exemplo, tem de 40, tem de 20, de 50, tá? Mas vamos falar com o desconto máximo, que é de 75%. Põe reivindicar, assim que o reivindicou, você vai no site do Aframe, beleza? Eu vou mostrar aqui, eu já loguei aqui na minha conta e vou mostrar para vocês aqui, ó. Bom, eu fiz esse login ontem e recebi esse desconto máximo, tá? Então, você tem aqui, por R$2, você compra 75 platina. Eu acho muito pouquinho, tá? Por R$4, 170. Por R$10, aqui você começa a ficar um pouco mais interessante, tá? Por R$10, 370 platina, legal. Mas eu aconselharia você a comprar, é lógico, é só um conselho, certo? Por R$24, dá para comprar R$1.000 platina, ainda dá para fazer bastante coisinha no jogo, tá, gente? Agora, já sobrando aí platina e dinheiro, né? Por R$50, isso também é legal de R$50, tá, gente? Mas assim, eu acho que o mais viável para nós aqui assim, ó, no momento, né? Eu acho que isso aqui dá para jogar bem, tá? Inclusive, vou até mostrar para você aqui, ó, no meu canal de YouTube, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, para você, pode perceber. Comprei o Mil Platinas, e agora, tá? Então, eu vou deixar para você esse link aí em cima, tá? Para você assistir esse vídeo, o que você vai fazer com o Mil Platinas. Esse segundo vídeo aqui, Rota de Platinas, como funciona? Eu fiz uma rota com o Airframe, até pegar sarim e comecei a farmar uns itens em um certo local para não precisar comprar nada com o dinheiro. Eu fiz isso durante, rapaz, acho que eu fiquei uns dois anos, acho que uns três anos eu fiquei jogando, sem pôr nenhum real no jogo, tá? Eu só pus um pouquinho de dinheiro para poder montar a lojinha nossa, de fazer nossas livesinhas, show? E aqui também tem como você está formando alguns itens e conseguindo vender para o Platinas para outros players. Bom, vamos falar um pouquinho sobre aqui o desconto. Digamos que você que tem o desconto, certo? Eu venho aqui, clico aqui para comprar, tá? Então, você vai ter a opção de cartão de crédito, PayPal, e nas mais opções, gente, vai ter aqui, ó, uma opçãozinha de Pix. Quer ver? Deixa eu carregar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem Pix, tá? Eu tentei fazer hoje e não consegui, e tem para o PayPal, tá? Não sei o que aconteceu aqui, eu não consegui aqui voltar com... Deixa eu voltar para lá, tá? Beleza? Só que acontece, fica bem esperto com isso, ó. Digamos que você tem aí, o seu amigo recebeu desconto de 75%. Aí você fala, pô, Alberto, dá um exemplo que o cara chama Alberto, né? E aí, João, beleza? Aí, Alberto. Pô, eu tenho desconto, você quer comprar? Eu te dou a platina depois? Não faça isso, gente, porque tem amigos nossos que tomaram o ban na conta por isso. Ele recebeu desconto, aí o cara deu dinheiro para ele, ele comprou, e depois esse amigo passou, repassou essas platinas para ele. Não faça isso. Eu tenho três contas no Airframes. Você pode ter várias contas no Airframe, mas você não pode passar a platina da mesma conta para a outra, sendo as suas contas, né? E nem fazer troca entre elas, tá? Então, cuidado. Você não pode fazer isso, senão você acaba tomando um banimento. Show? Então, fica aqui a nossa diquinha aqui. E se você achar interessante, se você tiver tempo para jogar, então assista aquele vídeo lá da rota de platina. Mas se você tem pouco tempo e quer um pouquinho de dinheiro para não ter tanta dificuldade no Airframe, rapaz, 25 conto aí. Isso é PC, eu não sei quanto que é isso aí para console, tá? E uma dúvida, como vai ficar esses descontos com relação, porque eu sei que tem uma diferença de preço entre console e PC. E aí? Deixa aqui no comentário o que você acha que vai acontecer, porque espero que não suba o nosso preço, né? Porque com 25 conto, mil platina, tá viável. Falou, gente? Deixa o like no vídeo e até mais. Valeu. E também espero você nos nossos liveszinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Então, você ficou até aqui, né? Deixa um likezinho no vídeo. Tá? Então, eu estou fazendo aqui uma live todos os dias, de segunda a sexta, né? De sábado, às vezes, tá? Na Twitch, a partir das 18 horas, né? Agora, 6 da tarde ou 6 da noite? Sei lá. A partir das 18 horas, eu estou ao vivo aí, espero você aqui na Twitch também. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Aproveita, hein? Fui o descontinho aí, se você comprar, mas não troca com os amigos, se dá banho, hein? Até mais, tchau.